Outubro é o mês nacional da ciência, tecnologia e inovações. A data vai passar a ser comemorada todos os anos. Estão previstas atividades ao longo dos próximos dias para ajudar a popularizar o tema. Durante todo este mês de outubro, ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovações vão chamar a atenção principalmente de crianças e jovens para a importância dos conteúdos, que muitas vezes parecem tão distantes, mas que estão ao nosso alcance. Hoje nós vemos a pujança da agricultura por causa da ciência investida na agricultura. Na aviação não é diferente, a nossa Embraer, os aviões que o Brasil exporta e também na prospecção de águas profundas, para dizer alguns pontos que a ciência é tão importante. No lançamento do mês, foi entregue o prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica ao jornalista Carlos Fioravante, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele recebeu a homenagem por contribuir significativamente para a divulgação da ciência brasileira. Mostra que a gente pode falar sobre jornalismo científico no Brasil de um modo qualificado e as conquistas da ciência brasileira. Esse ano, com a chegada do novo coronavírus, a ciência e a tecnologia ultrapassaram os muros das universidades e estão na boca do povo. Estamos todos acompanhando as pesquisas, as novas descobertas e experimentando uma intimidade com esse universo. Agora a gente vê a necessidade da ciência como a única arma para poder vencer esse inimigo, que é o vírus em si, seja na produção de remédios, vacinas, testes e conhecer essa doença de forma que a gente possa proteger melhor a nossa população, a população do planeta como um todo.